As artesãs não param e as ideias para as próximas datas comemorativas já começam a surgir aqui. Até pra você que quer ganhar um dinheiro extra, não perder tempo, já começar a produção agora. E quando a gente fala em Páscoa, uma ótima dica a gente vai apresentar agora com a Angélica Silveira, que está aqui pela primeira vez no nosso programa e vai ensinar um decorativo cordeirinho em EVA com o tema. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Olha, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a gente ainda está em janeiro, vamos falar de Páscoa. A gente sabe que num pulo já chega a dar. Ah, os coelhinhos já estão aí. E quem quer comercializar já tem que começar a produção agora. Tem que começar agora pra conseguir atender a demanda, né? A encomenda tem que estar agora. Exato, já comece aí as suas criações e esse cordeirinho, vamos mostrá-lo tão bonitinho. Olha só que ideia linda pra você fazer aí na sua casa, pra decorar e pra vender. Angélica, por onde a gente começa, então? A gente começa fazendo os cortes dos moldes, né? Aqui eu já separei todos os moldes e agora a gente vai pintar eles, né? Você vai fazer um sombreamento, deixar uma cara mais viva, né? Aqui, por exemplo, esse eu já fiz um detalhe no amadeirado, né? Pra parecer madeira, mas eu vou mostrar aqui como que faz. Ó, eu pego um pincel que pode ser um chanfrado, mas esse aqui, olha, é um bem grossinho, né? Uma trincha que você pode pegar e passar mesmo sem ter experiência. Você quer fazer e não tem muita habilidade, esse pincel aqui vai ser excelente pra esse caso. Ótimo. A gente vai pegar um pouquinho de tinta, aqui eu tô usando acrílica fosca, porque é a melhor pro EVA. Pode ser também uma brilhante, mas a fosca vai dar mais certo. Certo. A gente vai misturar aqui no pincel. Não precisa diluir. Esse não. Tá. A gente vai sombrear, ó, tá vendo? É bem mais rápido, ó. Então, pra quem não tem experiência, é só passar nas bordinhas. Ah. Olha que bacana. Sim. Esse EVA é aquele EVA de... Esse é 5 milímetros. 5 milímetros. É, ele é bem grossinho. Aí, depois que eu fiz a borda, aí eu vou imitar a madeira. Eu vou vir passando, posso vir um pouquinho mais. Se eu quiser pôr água, eu posso também, pra dar um charme. Aquela parte você faz com o pincel deitado. Isso, ó. Aqui, aqui primeiro, eu faço ele só pra dar uma lateral. E aqui a gente vai espalhando pra transformar ele, né, no detalhe que a gente quer. E pode ser mais grosso ou não, né? Você fala, ah, mas com água dá certo? Dá. Se você pôr um pouquinho de água, ele vai ficar correndo mais e você vai mudar, ó. Ele vai ficando mais forte. Então, essa parte é isso. É só fazer o seu detalhe e deixar ele com cara de madeira. Perfeito. Pode colocar outras cores, mas essa aqui, ó, fechou. Ótimo. Simples. Foi a mesma coisa que eu fiz nessa parte marrom, né? Só que eu misturei com preto. Tá. Também misturei o preto com o marrom, ó. Um pouquinho só. Aqui junto. E vem, ó. Já ficou mais escuro. Já fica mais escuro e já resolve. Tá vendo? Show, né? E a gente vai sombrear também com o marrom o cordeirinho. Tá. E pode ser marrom, pode ser azul, pode ser rosa. O cordeirinho é seu, você põe, né? A vontade de acordo com o seu material. Olha, podemos usar o mesmo pincel. Olha que fácil. Já dá uma sombra, né? Isso, ele já dá uma sombra, fica bem charmoso. Daí a gente faz isso também na parte branca. Rápido, né? Pronto. Belezinha. A parte daqui do rostinho do nosso cordeirinho também vai ser passada na mesma cor, olha. Tá vendo? Como esse marrom, ele vai ajudar a aparecer mais, né? Pra dar uma profundidade na peça. É, de fato. É, prontinho. Pronto. Aí a gente vai montando, olha. Já tá o cordeirinho. É, já tá formando, né? Vamos pintar. Se você quiser colar agora, você pode, ou você vai preparando. Pra colar... Já é a montagem? Pode ser, porque aqui, ó, a gente pode... Vou passar as tintas pra cá, então, você não vai usar mais, né? Poderia usar pra sombrear o azul aqui, mas seria a mesma coisa, porque ele não aparece tanto. Tá. O outro que eu fiz, eu fiz no rosa, pra mostrar que, de repente, você pode colocar pra pôr na frente do quarto de uma criança. Sim. Né? Pode pôr no ateliê também, ou na frente da casa, como bem-vindos, né? Então, dá pra gente começar a montagem pelas duas tirinhas que a gente vai colocar aqui, pra ela ficar marcando a plaquinha, olha. Certo. Tá vendo? Olha só. A gente ajeita, né? E aí a gente pode acertar o lugar pra que a gente possa colar. Olha. Pronto. Né? Vamos colar. Só uma base, olha. Tudo isso você faz um recorte com uma tesoura comum, né? Tesoura comum, né? Pega e marca os moldes com o palito de churrasco ou um lápis, né? Um lápis macio é legal pra não marcar muito o EVA. E aí, ó, a gente vai colando. Passa mais cola aqui. A instantânea aqui com média viscosidade é excelente. Pronto. Quanto menos cola, melhor pra não ficar marquinha. Aqui já tá quase seco. Né? A gente já pode passar a cola. Cola instantânea, então. Pode ser também a de silicone? Pode. Pode ser sim. O EVA, ele cola com a cola de silicone, com a cola universal. Essa base que você usou aqui já é o outro EVA, né? Sim, esse aqui é um EVA 2 milímetros. Na verdade é 1,5. 1,5. 1,5. A gente vai comprar nas lojas. Também é fácil de comprar, né? Toda papelaria vai ter pelo menos o de 2 milímetros. Se você não acha, você pode duplar o EVA pra virar 4 milímetros ou 5 com a cola de contato. Como que você faz isso? Cola de contato? Sim. Passa daí nas duas partes e vai colando? Passa nas duas partes e cola. Ele já transforma uma massa só de 5 milímetros igual essa. Ah, que ótima... Olha, põe o selo aí, super dica, porque às vezes na sua cidade... Super dica! Tem essa dificuldade mesmo de encontrar um EVA com uma maior gramatura. Não é por isso que você vai deixar de fazer um trabalho e até criar outros trabalhos. Com certeza, às vezes tem peça que a gente precisa que fique duplando, né? E aí o ideal é isso. Passa a cola de contato nas duas partes, pressiona pra tirar o ar, né? Fica bolhas às vezes, então alisa bonitinho e aí pronto. Ótimo! Já tá resolvido. Ótimo! E você pode fazer isso pra várias gramaturas, 2, 4, 6... Vai pra onde o EVA. Exato! Né? Aqui eu vou passar com a linha instantânea também, todas as bordinhas, né? Pronto! E aí a gente encaixa bonitinho, no lugar certo, claro. Acomoda. Aí. Então a plaquinha tá pronta e aqui você pode se divertir. Com a mesma base você pode fazer o que você quiser. Isso que é legal! Né? Já dá pra fazer decoração de festa, mesas, né? Sim, você pode colocar, sei lá, lavatório, cozinha ou festa do João. Né? E coloca. Tipo salgadinhos na festa. Sim, é. Plaquinhas pra cada coisa. Plaquinhas, verdade. É bem legal. O que a gente pode fazer? Vamos colar as letras ou vamos colocar o cordeirinho já, o cordeirinho? Você que sabe, fica à vontade. Vamos colocar as letras pra deixar o cordeirinho por último, que ele é mais lindo. Tá bom. Então vamos lá. Aqui eu coloquei Feliz Páscoa, mas pode ser o que você quiser escrever, né? De repente um Bem-vindos. Uhum. Né? Que mais? Joana. É, coloca o nome, né? Coloca o nome. Aí, assim. Você acomoda primeiro as letras pra ver se cabe nesse espaço. Se precisar, aumenta o molde pra colocar outro tamanho, né? De repente quer escrever Felicidade, Gratidão, se põe, né? Aí vai caber? Então, aí você vê. Aqui cabe. Cabe? Aqui cabe. Tá lá. Mas aí você vê. De repente falta alguma coisa ou aumenta. Aí a pessoa que aumente o molde de acordo com o que ela quer escrever. Ah não, não é aqui. É, é que lá você fez isso. Eu acho que é outra letra, tá muito diferente, pensei comigo. Fala é nossa, fala é nossa. Aí, pronto, né? Fala é nossa. É muita emoção. Ah. É a primeira vez que a Angélica vem aqui no nosso programa. Ela vem lá de Sorocaba. Pessoal de Sorocaba, um beijo aí pra todos que nos assistem. Trazendo EVA pra vocês. Quero agradecer. Essas letras você já compra pronta? Eu tenho uma máquina. Que corta pra mim. Ah, certo. Né? Essa daqui é uma letra que a gente corta na máquina de corte relevo, mas a gente faz no corte vinco também. Tá. Né? Porque cortar na mão é muito ruim. É, dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Mas não é impossível. A pessoa com a tesoura, com o molde, ela faz bonitinho, desenha e tal e vai cortando, né? Bem certinho. Certo. Aí a gente vai colando, né? Com calma, ajeita. Se quiser pôr outra cor também que combine, né? Eu gosto de branco, mas tem gente que gosta de azul, né? Rosa. Rosa combina muito bem. É verdade. Olha, se você tiver alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp de número 1231-04-1212. Coloca a hashtag ou na TV. Se você tiver qualquer dificuldade em utilizar esse WhatsApp, mande a sua dúvida lá no nosso Instagram, que a gente está sempre de olho. E aí a gente faz a pergunta aqui, tá? É arroba faça você mesmo TV para você participar e comentar aqui com a gente. E aí a gente vai colocar aqui com a cola instantânea já fica pronto, né? Para sempre, né? O negócio cola e não descola mais. Aí. Prontinho, mais um. Agora o assento. Prontinho. Agora é o nosso carneirinho. Vamos fazer então. Vamos lá. Assim. Olha só, já foi sombreado, bonitinho. A gente cola. Ajeita, né? Pode ser de lado, se quiser. Pode ser de cima. Você que escolhe. Olha, desse lado que bonito. É, fica diferente, né? Fica, né? Não, vou pôr esse símbolo aqui. Né? Aí, põe a franjinha. Nada impede da pessoa colocar uma carapinha no EVA. Colar o EVA com cola branca e carapinha. Fica bonito, né? Fica bem peludinho. Dá um efeito legal. Gostei da ideia. Se você quiser, você pode fazer círculos para mostrar que é o pelinho, né? Acho que você até fez ali, né? Ali eu fiz. Como é que você fez isso? Eu peguei o pincel chanfrado. Tá. Eu molhei um pouquinho de água. Aqui pode ser no marrom também, que a gente usou o marrom. Deixa eu ver se ainda tem um pouco de tinta. Tem. Deixa eu molhar mais um pouquinho aqui. E aí a gente vem enrolando, ó, fazendo... Ah, não. Não tem suficiente. Precisa mais? Precisa mais. Tá muito fraquinho esse negócio. É, tem que destacar bem, né? Tem. Ah lá, vamos ver agora. Né? A gente vem fazendo aí, ó, os nozinhos, né? Faz mais, faz mais. Vamos lá. Ah, que bonitinho. Né? E vai fazendo os nozinhos, do jeito que você quiser. Como eu já colei aqui, eu não preciso fazer em toda a peça, mas, ó, onde aparece, dá pra gente ir, ó. Não tem habilidade? Pega um giz pastel, pode pegar um lápis macio também, né? Tem algumas marcas bem legais que vendem lápis macio de cor. E você pode ir colocando a cor. Olha só. Vai dando um charme. Vai, vai ficando o carneirinho. Né? Pode vir do jeito que você achar mais prático, né? Olha só, ficou igualzinho lá, tá? Pronto. Olha que bonitinho. Né? E agora, Angélica? Agora eu quero fazer a saúde do nosso carneirinho. Eu vou pegar o gaste e vou fazer a bochecha dele. Aí já faz com maquiagem mesmo. Pode ser com maquiagem ou com tinta ou com pozinho, né? É que a maquiagem é mais fácil. Todo mundo tem um blush lá, guardadinho, que já deu uma quebradinha, que não vai usar mais, né? E aí, usa no ateliê. Pronto. Né? Vou pegar o mesmo blush, o mesmo pincel pituar e vou aqui na orelhinha pra dar um vermelhinho nesse miolo da orelha, né? Pronto. Aí ele já tem bochecha, né? Já tá formando. Já tá formando. Já tá, já tá. Agora a gente escolhe aí um narizinho pra ele. Eu peguei resinado. Né? Aqui assim, pra gente colocar. E um olhinho. Escolhi um olho P pra esse modelo, mas o G, o M, né? Também ficaria bonitinho. Aí você vê mais ou menos como é que você quer deixar acomodado pra poder vincular. E a boquinha? A boquinha a gente pode pintar. Certo. Né? Aí aqui assim, eu vou passar a colinha. Posso falar, colinha? T6000? Tá. Aí aqui. Pronto. Eu coloco a T6000 por conta de que eu consigo reposicionar depois. A instantânea passou, colou imediato. Aí se eu deixar torto, fica feio. É, né? Verdade. É. Aí aqui a gente encaixa. Né? Aqui também. Certo. Prontinho. Agora a gente pode pôr uma caneta permanente mesmo. E aí a gente faz cílios, faz sobrancelha, faz boquinhas. São os detalhes, né? São detalhes, né? Pra ficar mais simples, mais fácil pro pessoal de casa que ainda nunca fez nada de EVA, de repente, ó. Só uma canetinha já dá um charme, ó. Uma caneta permanente pretinha. Ó. Uma ponta fina, né? Essa de ponta fina. Isso, é de ponta fina. Fica mais delicado. E a boquinha você pode fazer do jeito que você quiser. Tem gente que só faz um risquinho e põe uma bolinha. Que fica tudo fofo. Tem gente que já faz um risquinho pra um lado que também fica bem bonito. E tem gente que põe os dois risquinhos. Então você tem essa opção de deixar os carneirinhos diferentes, entendeu? Que bonitinho. Pode até pôr uma boquinha aqui e pintar de preto com vermelho, que fica top. Mas é isso. Aí, pra finalizar, colar um lacinho. Sim, a gente pode pôr o pinta-bolinhas e pintar aqui também, tipo assim. Apesar que eu vou colar aqui primeiro, acho que vai ficar melhor. Que daí a gente não mexe nele, ó. Olha como é que fica na plaquinha. Ah, olha só. E aí, pra finalizar, ó, vamos mostrar na pronta. Você cola um laço e também você colou até um divino que ficou muito lindo. Angélica, eu quero demais te agradecer. Nós estamos passando seus contatos. Quem quiser fazer encomendas, quem quiser tirar dúvidas, te acompanhar nas redes sociais, é só seguir, não é isso? Isso mesmo. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a eu. Ótima semana pra você e um belíssimo 2023 também, tá? Obrigada. Beijo grande, beijo grande. Adoro.